Oi gente, o vídeo dessa semana de hoje vai ser sobre alimentação. Eu tô aqui na minha cozinha, é de noite, geralmente eu não gravo de noite, porque eu não gosto dessa iluminação assim, só da luz. Eu gosto de uma iluminação natural também, mas realmente hoje não deu. E vai ser de noite mesmo. E eu tô meio rouca, então não liguem, é o frio que tá me deixando assim. Esse vídeo é sobre uma... eu quero fazer vários vídeos sobre alimentação. Eu vou agora nas próximas duas semanas, essa e a próxima, e talvez a outra também. Eu faço um tipo um especial assim, só sobre alimentação. Esse primeiro é sobre alimentação da família no geral. Geralzão, assim, de tudo. De como eu e o Paulo também comemos, todo mundo, assim. A família, né, no geral. Como a gente compra, o que a gente compra e tal. O segundo vídeo que eu quero fazer é falar um pouquinho sobre a alimentação mais específica dos meus filhos, os mais velhos, que um tem 10 e o outro tem 9, né. Tem algumas coisas, algumas restriçõezinhas, algumas diferenças que a gente faz com eles, que eu vou comentar nesse vídeo. Então vai ser a alimentação deles, né, que são os maiorzinhos. E um outro vídeo, ainda um terceiro vídeo sobre a alimentação da Elisa, que é a menorzinha, de dois anos e meio. Então vai ter mais dois vídeos além desse, que vai ser mais específico. Esse é o mais no geral. E daí os outros dois vão ser mais específicos sobre a alimentação deles. Então vamos lá. Vamos no geral aqui, pro vídeo não ficar muito longo. A nossa alimentação, ela não é... Eu sempre dou preferência a alimentos orgânicos. Sempre, óbvio. Então assim, tem uma... A feira orgânica eu nunca consigo pegar, gente. Eu sempre perco. E é sempre de manhã. E de manhã essa família não funciona, principalmente nos sábados. Então sábado de manhã, assim, pedir pra gente acordar de manhã, no fim de semana, é complicado. Então a gente não... E geralmente a feira orgânica é sábado de manhã. Então feira orgânica, na verdade, que eu não consigo pegar nunca. Então aqui tem o mercado municipal. O mercado municipal tem um último andar. E o último andar é só alimentação orgânica. Só frutas, legumes, verduras e derivados todos orgânicos. Então eu sempre vou no mercado municipal e dou uma olhada. A minha preferência é alimentos orgânicos. Mas é óbvio, não tenho como fazer ainda 100% orgânico. Primeiro que tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que é muito cara, que é muito fora do comum. Às vezes é só uma marca que faz. Então realmente fica mais complicado. Tem coisas que baratearam muito. Tipo, realmente frutas, legumes e essas coisas eu compro tudo orgânico. Pelo menos 90% orgânico. Porque barateou bastante. Então essa parte eu pego. Então assim, procuro pegar a maioria orgânico. Mas não é 100% ainda. E tem coisas que realmente eu não acho orgânico. Tem coisas que eu uso e eu não acho orgânico. Não tem a opção de orgânico. Então eu procuro sempre usar produtos orgânicos. Mas não é regra. Outra coisa. Transgênico. Eu detesto transgênico. Aquele tezinho assim. Eu sou uma consumidora que quando eu vou no mercado eu vejo aquele tezinho e eu fujo. Eu não compro. Marcas de mistura pra bolo que tem aquele tezinho, não compro. Tem uma ou outra que não tem. Tem uma, se eu não me engano, Dona Benta de chocolate, não tem transgênico. Tem uns que são de caixas. Que é o bombocado de caixa que você faz. Não me lembro o nome da marca agora. Aquele também não tem produto transgênico. Então você tem que olhar mesmo em cada um. Mas a grande maioria das misturas pra bolo é transgênico. Então as minhas misturas pra bolo aqui são bem limitadas. Porque realmente eu não compro. Transgênico eu não gosto de comprar. A menos que eu não tenha outra opção. Que é o caso do fermento. Fermento em pó. Fermento biológico. Que a gente usa pra fazer bolo em casa. Usa pra fazer panqueca. Usa pra fazer tudo. Fermento biológico. Infelizmente não consegui achar uma outra opção senão transgênica. Então tem o fermento biológico aqui é transgênico. Fora isso, não tenho mais nada transgênico. Eu detesto coisa transgênica. Não curto. É assim. Mas eu acredito no bom senso. Sempre. É óbvio que eu tampouco proíbo. Aí depois eu vou entrar daí já na alimentação das crianças. Que daí eu vou explicar como é que eu faço com eles, né. Mas enfim. No geral transgênico eu não compro. Não compro mesmo. Detesto transgênico. Prefiro comprar uma coisa normal. Que não seja transgênico. E tem de monte. Não precisa necessariamente ser orgânico. Mas transgênico pra mim não entra. Eu dei uma diminuída também. Eu tô explicando pra vocês. Depois eu vou mostrando pra vocês. Eu dei uma diminuída. Na lactose. Aqui em casa ninguém tem nenhum tipo de problema com saúde. Ninguém, ninguém, ninguém. A gente não tem intolerância. Absolutamente nada. Não, graças a Deus. Não tem nenhum tipo de alergia. Não tem nada. Porém a gente decidiu diminuir. Não acabar, gente. Só diminuir. Então a gente compra atualmente somente dois tipos de leite. Um é o leitíssimo. Leitíssimo é um leite super puro. É um leite que não tem muita química. Se chama leitíssimo. Só que é muito difícil de achar. Quando eu acho eu compro de pacotes. E nos últimos meses eu não tenho achado. Vou até no mercado ainda essa semana pra ver se eu consigo achar lá. No Pão de Açúcar geralmente tem. E tinha no Walmart. Mas no Walmart eu não tô conseguindo mais achar lá. Se chama leitíssimo. Se eu não me engano. É Carioca. É uma fábrica do Rio de Janeiro. Enfim. O nome da marca é leitíssimo. Esse leite hoje é um dos leites mais puros que tem pra venda no mercado. Se você olhar os ingredientes, a composição é leite e mais um negócio pra que dure. Só. Se você olhar a composição de qualquer outro leite. E lá nos ingredientes vai ter uma lista gigantesca. Com umas oito ou dez componentes diferentes. Além do leite. Então assim. O leitíssimo eu gosto muito. Esse tem lactose. Esse eu compro. Compo com lactose. Mas compro feliz. Porque eu sei que não tem muita adição de químicos. Já quando eu não acho ele. Eu compro leite sem lactose. Geralmente da frimeza. Que o Paulo gosta bastante do leite. Da frimeza sem lactose. Mas hoje. Esse mês eu quis experimentar o da Tirol. E a gente comprou da Tirol. Mas geralmente a gente compra da frimeza sem lactose. Glúten. Também é uma coisa que a gente diminuiu. Tampouco ninguém tem aqui nenhum problema com glúten. Mas a gente deu uma diminuída. Eu acho assim. Mesmo que você não tenha problema. O excesso sempre faz mal das coisas. De tudo faz mal o excesso. Então se a gente puder diminuir em alguma coisa. Eu apesar da gente tomar leite sem lactose. A gente toma iogurte tranquilamente. A gente come queijo. Então tudo isso tem lactose. Então na verdade. Que não é que a gente excluiu a lactose da nossa vida. A gente simplesmente diminuiu. No leite. A gente já não toma mais. Alguns produtos a gente também compra sem lactose. Por exemplo. Esse bolo aqui. Eu comprei se eu não me engano no mercado mesmo gente. No mercado tem muita coisa bacana. Eu vou mostrar várias coisas que se acham no mercado. Naquela parte de diets. E produtos orgânicos integrais. E a base de soja. E essas coisas. Nessa parte do mercado. Dos mercados. Tem várias coisas interessantes. É interessante parar ali uns 15 minutos. E dar uma olhada em tudo que tem de opção. A gente não gosta muito de soja. A nossa família não gosta muito de soja. A soja primeiro de tudo. Que ela. A soja que tem no mundo. 90% é transgênica. A gente não existe. É bem difícil soja orgânica. Tem. Tem pra vender. Inclusive em lugares que vendem coisas orgânicas. Mas a soja disponível assim. Mais fácil. A maioria é transgênica. Porque é a que mais tem hoje em dia no mundo. A gente não gosta da soja. Não só por isso. A soja também inibe um pouco. Aquele. A testosterona masculina. Ela inibe. Então realmente. Eu comecei a não gostar assim. Por ser um produto que. Que mexe com isso. Justamente no momento. Onde os meus dois filhos estão em fase de crescimento. Eu não quero. Modificar nada nesses termos. Nesse sentido. Quero que a natureza. Faço o que tem que fazer. Do jeito que tem que fazer. Então eu não quero inibir. Nada. Que o corpo. Teria que. Que produzir. E por causa do uso daquela substância. Acabou não produzindo. Então. Eu não curto usar a soja. Uma vez ou outra. Assim. Mas é muito raramente. Eu compro alguma coisa de soja. Eu quis experimentar esse bolo. Essa mistura de bolo. Ela não contém glúten. Não contém lactose. E é a base de soja. Supra soja. Ó de chocolate. É bem fofo. Eu já fiz. Eu comprei alguns. Mas foi o que eu falei. Eu não gosto de exagerar. Faço um ou outro. Um por mês. Entendeu? Porque realmente eu não gosto do uso da soja. Aqui em casa. Por causa dos meninos. Das crianças e tal. Né? Mas tá aí. É uma opção. É sem glúten. E sem lactose. Glúten também a gente diminui. A gente procura diminuir. Nas massas. Nas coisas. A gente procura diminuir o glúten. Mas tampouco a gente. Deletou completamente. Até porque tem muita coisa com glúten. Que às vezes vale a pena até comer. Gente. Eu vou espirrar. Desculpa. Desculpa. Enfim. Continuando. Então assim. Glúten. A gente deu uma boa diminuída. Porque o glúten. Não é uma coisa saudável. Né? A gente. Se vocês forem lá procurar. O glúten. É tipo uma cola. Não é uma coisa bacana. Então se você puder diminuir bastante do glúten. É interessante. Então. A maioria das pastas. A maioria não. Todas. Os macarrões que a gente compra. A gente compra sem glúten. Esse é um exemplo. Esse é do Urbano. Gente. Isso aqui se encontra no mercado. Isso aqui também. Eu encontrei no mercado. Na parte de diets. Em qualquer mercado. Naquela parte do corredor. Onde tem diets. E produtos mais naturais. Não é na mistura de bolo. Gente. Lá na parte de mistura de bolo. Você não vai achar esse aqui. Essa opção. Essa opção. Só tem na parte. Onde tem produtos. A base de soja. Produtos dietéticos. Esse tipo de coisa. Tá? O arroz. O macarrão. Mesma coisa. O macarrão. Tem alguns mercados. Que deixam junto com os macarrões. Mas tem outros mercados. Que deixam lá no produtinho dos diets. Sabe? Esse aqui é o macarrão da Urbano. É barato, gente. Ele é barato. Ele além de ser uma massa. Uma massa. Com zero glúten. Ele não é a base. As massas. Que não tem glúten. São mais saudáveis. São a base de arroz integral. Base de farinha de arroz. Porque farinha de arroz. Não tem glúten. Então. A maioria das massas. Que tem pra vender. Que não tem glúten. Que são mais saudáveis. Elas são feitas de farinha de arroz. Não de farinha de trigo. Então. Mas, gente. É barato. É o mesmo preço. Das outras massas. É o mesmo preço. A gente pensa. Nossa. Deve ser super caro. Não. Não é. Esse da Urbano, por exemplo. Além de ser a base de farinha de arroz. Ele ainda é integral. E não tem glúten, obviamente. Porque é farinha de arroz. Então é da Urbano. Esse aqui a gente comprou esse mês. Só que esse aqui, gente. É um exemplo. Eu tenho ali massas. Massas que são espaguetes. Que não são integrais. Não são assim escurinhos. Mas é a base de farinha de arroz. Então não tem glúten também. Hoje. Como tem muita opção. A gente não compra massa que não seja assim. Porque é muita opção. A gente chega lá. E é barato. Custa aí de 3 a 4 no máximo reais. Dependendo da massa. Então assim. Não é tão caro. É o preço de uma massa comum. Sabe? Talvez 50 centavos mais caro. 1 real no máximo. E vale a pena. Então realmente a gente. Aniquilou as outras massas. A gente dificilmente usa outro tipo de massa. E geralmente as massas que a gente usa. Espaguete. Pene. Enfim. Qualquer outra. É sempre sem glúten. De vez em quando a gente compra aquelas congeladas pré-prontas. Aquelas a gente compra normalmente. Entendeu? Mas dessas assim de pacote. A gente só compra sem glúten. Porque tem opção. Né gente? Não é que a gente. Ai meu Deus. Não sei o que é. Porque tem opção. Então se dá pra trocar. Se é fácil de trocar. Se é fácil de achar. Né? A gente diminuiu. Essa marca que eu não conhecia. Eu achei lá no mercado municipal. Nos lugares que eu compro orgânico. É uma marca que é de mistura pra bolo. E ele é sem lactose. Sem glúten. E não é derivado de soja. Não tem derivado de soja. O que é muito interessante. O que é ótimo né? Porque até então eu só tinha visto mistura pra bolo. Sem glúten. Derivado de soja. E já esse não é derivado de soja. Até o meu marido tinha pedido pra eu comprar. Vários. Mas eu não comprei vários. Porque tava 11 reais. Eu achei caro. Pra uma mistura de bolo. 11 reais. Mas enfim. Decidi comprar uma só pra experimentar. Vou comprar. Se eu gostar muito. Vamos ver. É. Talvez eu comprei né. Até porque eu não faço de mistura. Bolo de mistura. Muito assim. Porque eu procuro fazer muito bolo em casa. Então as vezes é bom você ter uma opção assim. Né? Nem que seja pagar um pouquinho mais caro. Essa aqui ó. King Mix. Se chama. E aqui do ladinho tá dizendo ó. Ela não tem glúten. Não tem lactose. E não é derivada de soja também. King Mix. Esse aqui eu não achei em matado gente. Foi a primeira vez que eu achei uma mistura pra bolo assim. Que não fosse derivado de soja. E foi nessa loja. Nesse lugar onde tem produtos orgânicos. Então se alguém conhece lugares assim nas suas cidades. Talvez tenha. Nesse mesmo lugar de produtos orgânicos. Eu compro fubá. Por quê? Eu não compro fubá comum no mercado. Porque fubá é transgênico. E assim. Eu não faço questão. Foi o que eu falei no começo. De ser orgânico. Mas eu faço questão de não ser transgênico. Eu detesto transgênico. Eu detesto. E o fubá só tem transgênico. Então eu não compro fubá no mercado. Ponto. Porque eu não gosto de transgênico. É. Nesse lugar de orgânicos que eu vou. Que é no mercado municipal. Eu achei essa marca de produto orgânico. Tem dessa marca. E tem dessa marfil aqui. Que eu vou mostrar. Quireirinha que eu comprei. É. Mas essa aqui tava mais em conta. E o fubá é de milho. E é orgânico. Essa é Eco Bill. Eu comprei esse aqui. Ó. Fubá orgânico. Eco Bill. Fubá de milho. Comprei dois pacotes desse de fubá. Fubá pra mim. Só assim. Né. Eu gosto de fazer fubá. Meu filho adora. Né. Porque eu faço um molho de carne por cima. Ele ama. É a comida preferida dele. É a polentinha com carne e molho por cima. Mas realmente eu não compro em mercado. De jeito nenhum. Eu não compro fubá de mercado. Eu não gosto de transgênico. Não gosto de transgênico. Pode até ser comum. Não precisa ser orgânico. Mas transgênico. Não curto. E. Então esse aqui eu compro. Não é caro, gente. Não é caro. Eu paguei. Três e pouco. Depende da marca. Depende de várias coisas. Mas não é caro. Sabe? Eu acho que pro benefício que traz. Não é caro. É. Então fubá eu compro orgânico. Se não. Não tem fubá. Ou eu compro orgânico. Ou simplesmente não compro. Então esse aqui. Dessa marca é boa. Essa marca aqui. Eu. Como tá frio. Aqui na minha cidade. Eu gosto muito de Quirera. Não sei. Tem pessoas que não conhecem Quirera. Eu. A minha avó fazia Quirerinha. Assim. Com franguinho. Nossa. A minha infância inteira. Eu adoro Quirera. E como eu tô grávida. Às vezes eu tenho vontade. E eu tive vontade. Eu comecei a sopa de Quirera. E eu comprei essa Quirera. Achei lá. Nesse lugar orgânico também. Porque Quirera também. No mercado. A maioria é transgênica. Então. Achei a Quirera de milho orgânica. Dessa marca aqui. Marfil. Tampouco é caro. Gente. Não me lembro quanto eu paguei. Mas não é caro. Tá. Marfil. Essa marfil também faz fubá. Mas. Tinha lá também. Dessa. Mas essa outra marca tava mais em conta. Então eu comprei da outra marca. É fubá orgânico. Entendeu? De qualquer maneira. Essa marfil. Eu comprei a Quirera. Ó. E também tem no lugar orgânico. Lá. No mercado municipal de orgânicos. Na parte de orgânicos. Não tem mercado também. Tá, gente. É interessante vocês acharem um local. Assim que venda coisa orgânica. É. Também comprei lá nesse lugar. É. De orgânicos. Feijão. Feijão, gente. Eu não faço questão. Eu compro feijão comum de mercado mesmo. Sabe? O carioca. O preto. Eu compro o de mercado mesmo. Até porque ele não é transgênico, né? Se você olhar ele não é transgênico. É. Então eu compro o de mercado mesmo. Mas esse aqui eu comprei. Primeiro porque ele é um feijão vermelho. Ele não é. Eu não sei se dá pra ver. Com essa luz maravilhosa. Mas ele é aquele feijão mais vermelho. Ele é diferente. E eu quis por ser diferente, né? E enfim. E vamos falar bem a verdade. O preço desse feijão tá agora que o feijão aumentou. Tá o mesmo preço do outro. Então eu falei pro Paulo. Eu vou comprar. É. E segundo que eu quero comer feijão vermelho. Então eu comprei um feijão vermelho orgânico no mercado. Na parte dos orgânicos do mercado municipal, né gente? Feijão acho que orgânico nunca vi pra vender em mercado comum. Não tem. Continuando. Isso aqui. Gente. Assim. Massa de tomate é uma coisa que eu uso muito em casa. E eu sou muito chata com massa de tomate. Primeiro que eu não gosto de produtos em lata. Nada enlatado eu compro. Porque eu sei que se às vezes existe amassados na lata que a gente nem percebe que existe. Gente. Nem todo amassado dá pra ver. Entendeu? Nas latas. Mas dependendo de como tá o rótulo. Dependendo de como tá, sabe? Feita, desenhada a lata. Não tem como ver. E lata amassada ela solta químicos absurdos dentro da comida, gente. Dentro da lata, sabe? Absurdos. Então eu falei, quer saber? Não vou comprar lata. Então assim, massa de tomate eu não compro lata. E não compro nenhum produto enlatado. Não compro milho enlatado. Não compro nada enlatado. Decidi simplesmente por via das dúvidas aniquilar o enlatado. Compram muito aquele seleto. Eu compro quando eu quero. Compro congelado. Dos saquinhos congelados. Ele vem, né? Tem brócolis congelado. Tem cenoura congelada. Tem milho congelado, inclusive. Que vem em saquinho. Então você não é obrigado a comprar o enlatado. Então eu não compro lata. Outra coisa que eu comecei a fazer com as massas de tomate foi olhar os ingredientes. Quanto menos ingrediente, melhor. Geralmente, os que vêm nessas garrafas são os que têm menos químico junto. Esse aqui, por exemplo, eu achei no macro, gente. Isso aqui você encontra no mercado comum. Geralmente é caro. No macro eu consegui uma promoção. Daí eu comprei várias. Eu comprei por seis reais. Geralmente, em mercados normais, grandes, ela pode custar até onze. Entre nove e onze. Uma garrafa dessa aqui de 180 gramas. E eu só compro dessa porque realmente as que têm menos química são essas garrafas. Eu não uso geralmente tudo. Eu uso metade. Mas como não dá tempo de estragar. Aqui em casa não dá tempo de estragar. Eu sempre invento alguma outra coisa e uso a outra metade. Então assim, ou uso tudo. Às vezes quando eu faço um espaguete grande eu uso tudo. E assim, se você olhar os ingredientes, gente. Aqui esse ingrediente, por exemplo, tem tomate e sal. Só. Dois ingredientes. Tomate e sal. Geralmente essas garrafas grandes só tem dois, no máximo três ingredientes. Se você pega aqueles sachês ou qualquer outro tipo de garrafa, você vai olhar os ingredientes. É uma lista enorme. Tomate, monofato no sol do nato. Sabe? Tipo, essas coisas bem zeldeído. Sabe? Esses negócios. Eu falo não, gente. Sabe? Então assim. E esse eu paguei numa promoção por seis e pouco. Comprei acho que uns doze. Tive que dar uns quatro pra minha sogra. E fiquei com o restante. Então assim. Muito na promoção. Geralmente em mercados aqui de bairro. Tá muito caro. Mercados de bairro. Esse mercadinho. Eu tenho um mercadinho aqui do meu lado. Isso aqui tava saindo vinte e dois, gente. Mas vinte e dois é um absurdo. O mercado comum é entre nove e onze. E eu consegui por seis e pouco no macro em promoção. Limpei assim a parte. Acho que só tinha doze e treze no negócio. Eu tirei todos. Enfim. Arroz aqui em casa. Há muito tempo eu troquei. E eu só uso arroz integral. Há muito tempo eu troquei. Achava que nunca ia conseguir me acostumar. No fim me acostumei tranquilamente. As crianças nem sentiram a diferença. Eu coloquei o feijão em cima. Eles nem viram que era outro tipo de arroz. Então não viram a transição de um pro outro. E assim. Só arroz integral. Quando eu faço. Salvo. Uma vez que eu faço. Que eu faço a estrogonofe. Quando eu faço a estrogonofe. Eu gosto de fazer com arroz branco. E daí tem o arroz branco orgânico. Que inclusive é vendido no mercado. Gente. Na parte de arroz. Se você olhar direitinho. Vai lá. Procura. Tem um arroz que é vendido. Não me lembro a marca agora. Mas acho que tem umas duas ou três marcas. Que vendem arroz branco orgânico. No mercado. Tá gente. Açúcar. Açúcar. Eu não tenho aqui. Porque o saco é enorme. Mas tem duas marcas que vendem açúcar orgânico. Alguns mercados. Tá junto com os açúcares. Por exemplo. No Samus Club. Que eu vou. Esse açúcar orgânico. Tá junto com os açúcares. Já em outros mercados. Por exemplo. No Walmart. Esse açúcar. Tá lá junto. Com os produtos dietes. Então tem que ver. Onde que o mercado coloca. Mas é um açúcar branco. Orgânico. Ele é cristal. Eu não vejo diferença. Porque na Argentina. Só tinha açúcar cristal. Então a gente teve que se acostumar. Com o uso do açúcar cristal. No dia a dia. A gente não tinha lá. Açúcar refinado. Então. Como a gente já era acostumado. Então a gente não sentiu diferença. O açúcar orgânico. Só tem o cristal. Nunca vi açúcar orgânico refinado. Tem o demerara também. E tem o mascavo. Mascavo eu gosto de usar. Mas pra algumas coisas. Porque o mascavo. Ele. E buda. O gosto. Ele é diferente. E. Eu uso também. E também. Esse estevita. Que é completamente natural. Esse aqui gente. Ele é um adoçante. Mas ele é um adoçante natural. Eu não uso em tudo. Porque ele modifica o sabor. Ele tem um sabor característico. Por exemplo. No café. Eu não consigo tomar. Porque dá pra ver. O final. Assim. Dá pra ver. Que é um açúcar diferente. Então eu não consigo tomar. Porém. Pra suco. Pras crianças. Na lancheira. Eu bato. E faço com esse aqui. Eles nem sentem a diferença. Eu fiz uma vez. Eles não sentiram a diferença. Então. Eu continuei fazendo. No café eu sinto. Então eu não uso. Em algumas receitas. Receita. Eu uso esse. Quando não precisa um monte. Porque. 400 gramas. Esse potinho é carinho. Não é. Então assim. Quando não é um bolo. Que precisa por exemplo. De duas xícaras de açúcar. Aí eu uso esse. Quando eu vou fazer pão. Se eu não me engano. É uma colher de chá. Ou duas colheres de chá de açúcar. Eu uso esse aqui. Que é o açúcar. É um açúcar mais. Natural. Mas foi o que eu falei. A gente não abandonou o açúcar comum. A gente usa o açúcar orgânico. Né. Que é. É o mesmo açúcar. É como se fosse açúcar cristal. O orgânico. Que eu uso. Né. Que eu compro no mercado. É como se fosse açúcar cristal. E. Só não é refinado. Essa é a única diferença. Mas o gosto. É igual dos outros açúcares. Não tenho ele aqui. Realmente. Porque. O saco é enorme. É de 5 quilos. Que eu compro. Mas. Eu trouxe a farinha. Farinha de trigo. Para vocês verem. De saco. De 5 quilos. Que eu compro. Essa farinha de trigo. Gente. Tem em vários mercados. Na parte de farinha. Ela é uma farinha de trigo integral. Eu só uso essa. Se bem que tem várias. Várias marcas agora. Agora. A. É. Eu não vou saber falar. Quais são as outras marcas. Mas a maioria das marcas. Estão fazendo. A farinha integral. Então. Assim. É. Eu uso farinha de trigo também. Que tem glúten. Porém. Eu procuro usar a integral. E te digo. Não dá diferença. Nenhuma. Em nada. O gosto é o mesmo. Talvez dê diferença um pouquinho na cor. Mas o gosto é exatamente o mesmo da outra farinha. Então. Eu só uso essa farinha integral. Gente. A gente não é. Hitler. Né. A gente usa outras coisas também. Como isso. Por exemplo. Essa. Canjica de milho. Eu trouxe. Eu fiz questão de mostrar pra vocês. Porque não é transgênico. É da IOC. E eu adoro canjica de milho. Eu compro no mercado comum. Essa da IOC. Não é transgênico. Tem outras marcas que é transgênico. Essa da IOC. É o mesmo preço das outras. E não é transgênico. Tá. Canjica de milho. Lentilha. Mesma coisa. Gente. A da IOC. Não é transgênico. Tem várias outras marcas que é transgênico. A lentilha da IOC. Eu gosto muito de lentilha. Pra mim é um feijão rápido. Entendeu. E eu acho que lentilha fica bem em tudo. Amo lentilha. E a da IOC. Não é transgênica. Compro também no mercado comum. Ó. Lentilha. E compro da IOC. Por não ser transgênico. Tem outras marcas que é. A IOC vende vários produtos não transgênicos. E a pipoca. Eu também não compro pipoca orgânica. Apesar de ter disponível. Né. Nos mercados que eu comprei a Quireira. E comprei a Fubá. Tem pipoca orgânica. Mas eu realmente não acho necessidade. Não é uma coisa que a gente come muito. E eu procuro simplesmente comprar uma que não seja transgênica. Transgênica. Essa da IOC não é transgênica também. Então eu procuro comprar ela. Que não é transgênica. Gente. A gente não é. Como eu falei. Uma família. Entendeu. Extremamente. De extremos. Entendeu. Então às vezes eu libero esse tipo de coisa pras crianças. Assim. Uma vez a cada. E eu tenho que comprar o Jumbo. Né. Gente. Porque são três crianças. Até a Elisa experimenta de vez em quando. Procuro não dar sempre. Procuro dar um pouquinho hoje. Aí tipo daqui a quatro dias eu dou de novo. Aí daqui a não sei quantos dias eu dou de novo. Mas é uma coisa que eu não costumo comprar muito. Esses cereais. Eu sei que a quantidade de açúcar é grande. E é açúcar refinado. Né. Não é o açúcar orgânico. Então assim. Mas de vez em quando. Eu depois vou falar um pouquinho mais. No vídeo que eu vou fazer só sobre a alimentação das crianças. O que eu acho. E como a gente maneja uma alimentação mais saudável. Mas sem ser extrema com eles. Porque eu tampouco quero criar crianças. Que se iludam com essas coisas. Né. Porque eles não vão viver só no nosso mundo. Eles vão viver no mundo de fora também. E onde tá cheio dessas coisas. Então eu não quero que eles cheguem lá. E fiquem desesperados. E comam tudo que vem pela frente. Né. Porque acontece. E eu vou explicar melhor isso. No vídeo das crianças. Eu vou explicar melhor sobre a alimentação deles. E o porquê que eu tento sempre manter o bom senso. Né. Acima de tudo o bom senso. É. Procurando sempre o mais saudável. Mas com muito bom senso também. Pra que eles não. Né. Não tem o porquê proibir nada. Não tem o porquê decretar. Não. Nunca você vai comer isso. Não tem o porquê decretar isso. São crianças. Né. Então assim. Mas eu vou explicar melhor no vídeo sobre as crianças. Tá gente. Eu na verdade mostrei esse aqui. Pra mostrar pra vocês. Que eu tenho desse. E tenho desse também. É. Esse aqui. São. É. É da Native. Tem se eu não me engano uma outra marca. Que também tem vários cereais orgânicos. Esses cereais são deliciosos. Gente. Inclusive tem bolinhas de chocolate. Que são super parecidas com essa do Nescau. Que também são orgânicas. Sem açúcar. Super saudáveis. Vira e mexe eu compro pra eles. Né. Esse mês eu comprei essa. Mas vira e mexe eu compro também. E é da mesma marca. Essa aqui eu comprei. É. Pras crianças também. E pra mim. Que é o Corn Flakes. É a mais básica. Não é muito infantil. Mas de novo. Tem. É. Na área. Gente. De diets. Esse aqui eu já achei. No Walmart. Na parte de diets. Né. De produtos diets. Sem glúten integral. Tem. Eu achei no Walmart. Esse aqui. Já achei. Que é mais aonde. No Mufato. No Festival. Né. Eu não sei se esses mercados tem na cidade de vocês. Mas enfim. Aqui tem. Mufato. Festival. É. O Walmart. Tudo tem dessa marca. E tem uma outra também. Que agora eu não me lembro o nome. Mas são cereais que são orgânicos. Que são saudáveis. Que não tem adição de açúcar. Que é ótimo pra criança. Tem uns inclusive que são especialmente feitos pra criança. Que tem bichinhos. Tem. Sabe. Coloridos. E um monte de coisa. São especialmente pra criança. Esse aqui é mais. Porque eu comprei na verdade. Porque eu fiquei com vontade de comer. Faz tempo que eu não como Corn Flakes. Então eu fiquei com vontade. E acabou. Eu e as crianças. Tão me comendo. Mas. Então tem essa marca aqui ó. Corn Flakes Orgânicos. Né. Da Native. Mas foi o que eu falei. Tem. Especial pro público infantil também. Pra quem quer. A gente vive comprando. A gente compra essa bolinha. Essa bolinha. De Nescau. Tem dessa marca aqui. A gente vive comprando também. E. Mas esse mês. A gente comprou esse aqui. Só pra variar um pouco. Enfim. Gente. Eu dei um apanhado. Em meio geral. E quis explicar um pouquinho. Pra vocês. Como funciona. Aqui nada é. Extremamente regra. Eu falei algumas coisas. Né. Simplesmente. É. Transgênico. Né. Que é uma coisa que eu detesto. Detesto. Mas enfim. Mas eu vou falar. Mais especificadamente. Das crianças. Da alimentação deles. No próximo vídeo. Que eu vou falar. Só sobre a alimentação. Dos mais velhos. E depois fazer um outro vídeo. Só sobre a da menor. Porque a da menor. Ainda afunila um pouquinho mais. Que ainda tem coisas. Que eu. É. Seguro mais pra elas. Do que seguro. Já pros maiores. Então. Dá uma afunilada. A dos grandes. Já afunila um pouco. Né. Daqui dos adultos. Pros maiores. Pros crianças maiores. Já afunila um pouco. Mas chega na bebê. Afunila bastante. E é assim que eu manejo. Gente. Então. Eu só quis dar uma pincelada. Pra falar mais ou menos pra vocês. Como que é a comida saudável nossa. Não é extrema. Né. A gente não trabalha com extremos. Como a gente procura fazer. Pra tentar substituir. E tal. Por mais saudável possível. Dentro da normalidade. Nada com muito. Né. Até porque a gente não precisa. Né. Não tem ninguém aqui com. Com nenhum tipo de. Né. De. Problema de saúde. Que não possa comer alguma coisa. Então. Realmente. A gente só. Só tenta manejar. Assim. De uma forma tranquila. E é isso. Gente. Eu vou procurar. Em todos os mercados. Fazer um vídeo pra vocês. Mostrando os produtos. Que eu tô comprando. Eu pequei. Essas últimas semanas. Eu não fiz esse vídeo. Eu já tinha planejado isso. Eu já tinha falado. Não. Cada vez que eu vou no mercado. Eu vou dar um review. Eu vou fazer um videozinho. Mas eu não fiz. E eu fui várias vezes no mercado. Esse mês. Mas. Eu vou procurar de agora. Fazer um videozinho de mercado. Pra vocês estarem aí. Olhando. Os produtos que eu achei. Que são saudáveis. E tal. Que eu acho. Muitas vezes. Em mercados comuns. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o tamanho do vídeo. Deve estar enorme. Até o próximo. E o próximo. Tem de criança. É. Alimentação de criança. E no outro. Tem alimentação da minha menorzinha. É isso gente. Espero que vocês gostem. Se não se inscreveu no canal. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Se inscreve. Beijo. Tchau. 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 Tchau.